Olha aqui gente, a quantidade de pessoas que tem aqui esse momento de pedestre querendo passar na faixa de pedestre o sinal servia para dar acesso a essas pessoas passarem aqui na faixa de pedestre mas na realidade o que houve, hoje nós estamos aqui mostrando a situação que aconteceu da retirada do sinal que esse ponto era muito importante por motivo da área comercial fluxo de pessoas muito grande aqui vindo da parte do mercado público, desse lado que fica por onda hora e hoje o pedestre tem a faixa e foi retirado o sinal que dava o direito do pedestre passar para o outro lado da via com mais segurança então fica o nosso questionamento, a mudança que o departamento de trânsito de Limeiro fez retirou o sinal que tinha aqui para o pedestre, colocando em outro ponto da cidade e a população ficou aqui essa pergunta no ar ficou a situação do problema que pode vir acontecer aí, quem sabe um acidente e deixo aí a resposta para quem quiser deixar o seu comentário, falar e também para que as autoridades possam se posicionar nessa situação hoje do que nós estamos vivendo aqui no centro de Limeiro do Norte por motivo do sinal de trânsito para pedestre que tinha aqui no centro de cidade de Limeiro do Norte e foi retirado, fica aí esse questionamento e vamos para o lado de cá e vamos mostrar o que nós temos agora aqui na área comercial de Limeiro, para ser vendido muitos produtos ainda encontram aqui à disposição dos clientes desse lado de cá nós vamos mostrar que a movimentação de pessoas é bem maior para esse horário aqui no centro de Limeiro, sábado e aí nós vamos mostrando aqui um pouco para vocês olharem e verem o nosso Limeiro do Norte o nosso sábado na área comercial na nossa cidade abençoada no Vale do Jaguari e ali está a fachada do Mercado da Carne que a data já foi anunciada e logo logo irá ser feita a entrega, tudo bom? do Mercado da Carne para o povo de Limeiro do Norte para os nossos comerciantes que vai ter hoje um local digno, de qualidade para se trabalhar para se comercializar os seus produtos e a gente está trazendo para vocês aqui em primeira mão como está bacana e como está ficando bonito o nosso Mercado de Limeiro do Norte o Mercado da Carne olha aqui, fachada linda acredito que por dentro também deve estar muito bonito nessa inauguração, vocês que seguem o canal nós vamos mostrar para vocês como está ficando bonito aqui fora e vamos entrar por dentro fazer imagens por lá de dentro para que vocês acompanhem vocês que moram fora e curte o nosso canal aguarde porque nós vamos trazer essas imagens para você ver como ficou bacana o nosso Mercado da Carne de Limeiro do Norte após a reforma muito tempo aguardava esse momento e parece que é esse ano vai ser entregue para a população de Limeiro do Norte vamos aqui para esse lado de cá muitos feirantes ainda estão aqui com as frutas à disposição dos clientes e vamos mostrando um pouquinho do que é o sábado do Limeiro do Norte na área comercial rapaz, essa banca aqui é muito produto olha aí que coisa boa de frutas e aí meu grande potência como é que vocês estão rapaz? tudo bom? olha aí, a melancia hoje tem muita coisa uma laranjazinha e muita coisa banana hoje está movimentado quer dizer, tem muito produto está faltando cliente cadê o povo que não vem? olha aí eita rapaz é a área comercial boa leonas e aí negão regalo negão esse é o grande potência com a esposa aí a gente para casa e aí rapaz é o nosso centro de Limeiro do Norte movimentado agora no sábado por volta de nove da manhã é o Limeiro assim muito bonito e bacana hoje para dia vinte e nove de junho véspera de final de mês e aí tchau Obrigado.